Bom dia, pessoal! Aqui é a Selma Nascimento e este é o sétimo Café com Lingerie. Para quem não sabe ainda, o Café com Lingerie vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Se você ainda não segue a gente, ainda não participa, não assiste, então passa a assistir. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, a gente tem um episódio novo. E hoje nós vamos estar falando sobre máquinas. Então, há muitas pessoas cheias de dúvidas sobre máquinas, muita gente iniciando e com bastante dúvidas, sem saber quais são as funções dela, qual a melhor. Então, nós vamos começar falando sobre a máquina reta zigue-zague. Então, a máquina reta zigue-zague, nós sabemos que, como as outras, tem a máquina doméstica, tem a semi-industrial, e tem a máquina industrial também. Então, qual a melhor máquina se eu estou iniciando? Você, iniciante, você pode comprar qualquer uma das três. Você pode comprar a máquina doméstica, pode comprar a semi, pode comprar a industrial. Qual a diferença? A diferença é valor, a diferença de preço, claro que tem. E também a máquina industrial e a semi-industrial são máquinas mais rápidas. São máquinas que fazem o serviço mais rápido. A qualidade pode não ser diferente da doméstica, normalmente elas são bem parecidas as costuras. Às vezes a doméstica, dependendo da marca, da máquina, às vezes a costura dela é até mais bonita. Mas, se você está iniciando e quer comprar uma doméstica, ótimo, pode comprar doméstica sem nenhum problema. Você vai conseguir costurar depois que você já deixar de ser iniciante, vai também. Só porque ela pode ser que não vai te atender tão bem assim. Porque depois que a gente aprende a costurar, a máquina doméstica é muito lenta para a gente. Agora, se você está iniciando também e quer já iniciar com uma semi ou com uma industrial, melhor ainda. Eu, quando eu estava iniciando, eu comprei uma máquina semi-industrial. E aí, há pessoas bem cabeça dura, assim como eu, quando eu quero uma coisa, eu quero. Então, eu comprei essa máquina. Era uma máquina semi-nova, mas quase nova, que a mulher estava vendendo, precisando vender, eu comprei. E aí, quando eu comecei a costurar na máquina, o que eu pisava e o tecido, puxava o tecido muito rápido. E eu não tinha experiência nenhuma com costura, não tinha noção de como costurar. E desesperei. Falei, gente, essa máquina não me serve, né? Essa máquina não dá para mim. E uma outra costureira, colega, falava assim, não, dá sim, você vai acostumar. Só que aí, pronto, eu falei assim, não, vai, não dou conta. E coloquei na cabeça que eu não ia dar conta e desfiz da máquina e comprei uma doméstica. Eu falei, não, não tem como, parece que ela é muito difícil. E no começo, a gente vê três botões, a gente multiplica por dez, a gente acha que é trinta. E eu falava assim, não, esse botão não tem nada marcando nele. Eu falava assim, preciso de uma máquina onde tem algum botão aí para me ver onde que está os pontos. E ela não tinha nada marcando. Falei, gente, está difícil demais. Então, resumindo, comprei uma máquina doméstica. Costurei com ela um bom tempo, uma máquina boa mesmo. Então, para você que está aí em dúvida, indeciso, as máquinas domésticas são boas. E assim, a que eu tinha era Singer, muito boa mesmo. A Singer Facilita, é uma máquina ótima para quem está iniciando. Então, assim, ela fazia o zigue-zague, que a gente usa como travete perfeito mesmo. Só que aí, com o passar do tempo, ela começou a desregular muito o ponto. Porque quanto mais usa, mais desregula. E as máquinas domésticas têm essa desvantagem. Se você costura muito com ela, rapidinho acontece dela desregular o ponto. Então, a minha doméstica, ela estava desregulando o ponto a cada três meses. Então, a cada três meses, gastando com o técnico. Até que o ponto dela, eu gostava demais. E a Singer, ela é um pouco lenta, mas não é tão lenta. Embora seja a doméstica. Então, dava para mim ir levando com ela, se eu quisesse, ficando, costurando com ela. Só que ela estava desregulando o ponto demais. Mas, você deve estar perguntando, eu também, então, não vou comprar uma doméstica. Porque se ela desregula tanto assim. Mas, para quem está iniciando, ela demora. E também, ela nova, principalmente. Se ela estiver novinha, ela vai demorar mais tempo para desregular o ponto. Mas, aí, quando ela já estiver bem mais cansada, como a minha, já estava. Então, ela começou a desregular muito. Mas, é uma máquina excelente para você que está iniciando. Quer comprar uma máquina mais barata? Pode, sim. A reta zigue-zague. E o melhor é que a doméstica, ela tem inúmeros pontos. Mas, na verdade, na lingerie, a gente só vai usar o reta, o zigue-zague e o três pontinhos. Aí, tem muita gente que comenta, fala, nossa, coloca os três pontinhos acima de tudo. E fica querendo a máquina que tem que ter três pontinhos, né? E aí, uma dica que eu dou para você. Os três pontinhos é um ponto bonito, mas não necessário. Se você vai comprar uma sema industrial que só tem dois pontos, tipo o reto e o zigue-zague. Ou reta e três pontinhos. Compra reta e zigue-zague, que ela é a mais importante para você. Então, se você já quer iniciar com uma máquina industrial ou semi-industrial, compra. Você vai conseguir, né? Assim, eu coloquei, mas depois eu me arrependi. Porque, assim, com pouco tempo eu aprendi. Porque, na verdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu tinha costurado em máquina. Então, eu deveria ter ficado com a máquina, né? Desesperei e desfiz da máquina. E depois eu me arrependi, que eu havia comprado bem barata. E fiquei costurando nessa máquina doméstica. Eu gostei demais dela, mas não deveria ter vendido a minha. Porque foi realmente, foi bem rápido. Eu já havia aprendido. E já estava costurando nas outras que eu tinha, que eram industriais. Então, com certeza, eu ia conseguir com ela também. Só que eu desesperei e vendi. Mas, caso você esteja em dúvida e tem condições já de começar comprando a industrial ou a semi-industrial, pode comprar sim. Porque você vai aprender bem rápido e vai conseguir usar. E a semi-industrial, ela tem a puxada mais rápida. Ela é uma máquina bem mais rápida. Então, ela vai te atender bem melhor. E ela está ali no meio termo. Ela não é tão cara. Ela está entre o valor da industrial e da doméstica. Então, é uma máquina que você pode adquirir. E a máquina galoneira, ou digo, e a máquina industrial, ela é mais cara. Então, se você fizer a opção para comprar a industrial da reta zigue-zague, ela é mais cara do que as outras duas. E qual a diferença da industrial para a semi? A diferença é a lubrificação. Porque a máquina industrial, ela tem a lubrificação automática. Você não precisa estar colocando olhinho, pingando óleo nela. Ela vai se lubrificar automaticamente. E a máquina semi, você vai precisar pingar o olhinho igual você pinga na máquina doméstica. Mas, você não precisa se preocupar que a semi-industrial, ela te atende tão bem quanto a industrial. A diferença está na lubrificação. Mas, ela é praticamente a mesma máquina, a industrial como a semi-industrial. Então, vai depender do gosto, tanto uma como a outra. Se você fizer a opção por uma máquina mais rápida, mais ágil, melhor. Então, todas as três máquinas são boas para você iniciante, para você que já costura muito. A doméstica não aguenta muito, igual eu falei. Ela vai chegar a um ponto que ela vai desregular demais. Mas, qualquer uma dessas três vai te atender bem. E, se você está iniciando e está com dificuldade em comprar todas as máquinas necessárias, eu indico que você comece pela reta zigue-zague. Porque, com a reta zigue-zague, você praticamente consegue fazer tudo. Para quem está iniciando, para quem está aprendendo, consegue fazer tudo. Então, se você quer escolher uma para iniciar, para aprender, então, compra a reta zigue-zague primeiro. Porque você consegue deixar uma peça pronta, do zero até ficar pronta. Uma calcinha, um sutiã, na reta zigue-zague. Já na galoneira e na overlock, você não vai conseguir. Então, é uma máquina que vai te atender em tudo, para você aprender. Há pessoas que costuram só na máquina reta zigue-zague há muito tempo e conseguem costurar só nela. Mas, é uma máquina que não vai deixar um acabamento perfeito na sua peça. Não vai deixar uma peça muito bonita, com as modalidades que estão usando agora. Então, a reta zigue-zague para iniciante, é para iniciante mesmo. Depois que você aprender, você deve sim comprar as outras máquinas. Então, na lingerie, você vai precisar do ponto reto, vai. Você usa muito pouco o ponto reto, mas é o zigue-zague. Então, mais você vai precisar dos dois pontos. Então, é uma máquina essencial na confecção de lingerie, para quem está iniciando. Então, se você está querendo comprar a sua, também está pensando em qual marca comprar. Como eu havia dito, a máquina Singer doméstica, ela é ótima. Qualquer uma Singer é boa. Então, eu prefiro a Doméstica Singer. E, para mim, ela é perfeita. E a semi-industrial e a industrial também. Se você quiser comprar a Singer, essas industrial e semi-industrial, não tenho nenhuma com essa marca. Não tenho nenhuma Singer, mas a Doméstica, sim, eu gostei demais. Então, muita gente fica perguntando, e a máquina Siruba? Gente, a máquina Siruba, ela é a mais cara que tem. Por certo, ela é a melhor também. É, mas tem outras máquinas que custam metade do preço, a metade do valor de uma Siruba, que atende também a gente tão bem quanto a Siruba. Mas, se você tem condições de comprar uma máquina da marca Siruba, ótimo. Ela sabendo que é o dobro do preço das outras máquinas. É uma máquina muito boa. Mas, já tem as máquinas intermediárias. A Singer, ela é um pouco cara também, mas já é um pouco mais barata. Aí, tem a máquina Sun Special, né? Tem várias outras marcas que também são boas, né? Eu gosto, se for a Doméstica, a Singer e se for semi-industrial, né? Pode ser Singer também, pode ser Asoge. Asoge é uma marca muito boa, né? Segundo os técnicos, a Asoge, ela tem as mesmas peças da Singer, né? Então, você pode comprar Asoge porque ela tem o preço mais baixo, então ela é melhor, assim, de custo, né? E eu tenho dela também, ela é ótima, nunca tive problema com ela. E o valor é bem em conta, né? Então, se você tá em dúvida qual comprar por causa da marca, né? Então, se você pode comprar a melhor, comprar a Ciruba, se você pode comprar uma intermediária, você pode comprar qualquer uma das intermediárias, são boas. Com exceção da marca Bracob, porque ela é uma máquina que dá muita dor de cabeça. Eu nunca tive, né? Mas o que eu tenho visto de reclamação dela é muita e desde quando eu comecei a comprar as minhas, o que as pessoas não me indicavam era essa marca. Então, eu ouvi muito as pessoas falarem, compra qualquer marca menos a Bracob. E hoje, né, com tantos alunos, com tanta gente comentando sobre máquina, a reclamação da Bracob é 99,9%. Então, essa marca de máquina eu não indico, né? Se você quiser comprar, né? Mas você pode saber que a chance de estar comprando um problema é muito grande, né? E eu nunca vi a Bracob doméstica, né? Ela é uma marca industrial, semi-industrial, não sei se tem a doméstica, mas se tiver, né? É bom você se atentar para não comprar, porque é uma máquina que pode te dar dor de cabeça logo no início ou futuramente. Eu não sei o porquê, se a remessa dela já tem defeitos, né? Então, é uma máquina que você deve evitar comprar para não te dar dor de cabeça, né? E há alguns lugares que parece que só tem mais ela, a Bracob, para vender, porque tem algumas seguidoras, algumas alunas que falam Gente, por aqui, na minha cidade, só tem Bracob. Aí, né, eu fico assim, nossa, coitadas, né? Porque, então, tem muita gente com problema com máquinas que realmente tem mesmo. Existe uma ou outra que fala, não, eu comprei uma, não tive problema nenhum com ela. Não tive problema nenhum com ela, mas é uma raridade. A maioria tem problemas com esta marca. Então, as máquinas intermediárias, qualquer uma marca, né? Desde que seja nova, todas são boas. Agora, se for usada, né? É interessante você comprar uma máquina usada. Eu sempre falo, se é de segunda, que compra de segunda e não de terceira, quarta e quinta. E também tem que observar o quê? Se você está adquirindo uma máquina de segunda, você tem que observar o funcionamento dela. Porque, às vezes, você pode comprar uma máquina que só teve um dono, né? É de segunda e a pessoa talvez usou ela só, vamos, digamos, dois anos, mas ela costurou 12 horas por dia durante todo esses dois anos. 15 horas, porque tem gente que trabalha dia e noite. Então, ela pode ser uma máquina que está com aparência nova, mas uma máquina que já está bem desgastada, né? Então, essas máquinas, normalmente, né? São máquinas que vêm de grandes confecções, né? Máquinas de grandes indústrias, elas, normalmente, são máquinas muito gastas. Então, tomar cuidado com essas máquinas que, às vezes, estão com a carinha de nova, mas que ela já está bem gasta, né? Para poder não jogar o dinheiro fora. Porque uma máquina usada, como comprar uma máquina usada, qual o valor que é bom? Uma máquina usada, ela tem que custar metade do valor de uma nova para menos. Se essa máquina usada custar mais da metade do valor de uma nova, então não compensa. Compensa você fazer um esforço, completar e já comprar uma nova. Porque tem muita gente que, igual a Sunspecies, a Sunspecies hoje está custando, a Direct Drive, está custando em torno de 2.500. Você vai comprar uma dela usada, 1.500, se você comprar ela por 1.500, é uma máquina cara, né? Porque ela está ali mais da metade do valor de uma máquina nova. Então, não vale a pena. Para você comprar uma máquina usada, ela tem que ter preço, né? Porque, às vezes, você compra e ela nem está tão boa assim, né? Então, investir o menos possível em máquina usada. Se você não tem condições de comprar uma nova, está com dificuldade, aí tudo bem. Mas fazer um esforço para comprar máquinas novas vai evitar problemas futuros, né? Porque eu comprei no início, eu comprei máquina usada e tive problemas com elas, né? Há algumas que dão sorte de comprar uma máquina usada e ela ainda está boa. Então, é questão de sorte você comprar uma máquina usada ou de marca ruim. Então, vale a pena você investir em uma máquina boa, porque, embora quando a gente está iniciando, tudo é mais difícil, né? Mas, vale a pena você fazer um esforço, porque o que você investir na máquina vai economizar com mão de obra de técnico. Porque, sabemos que um técnico cobra não barato, né? Uma faixa de mínimo 80 a 120 reais que eles cobram para fazer uma manutenção, né? Se desregula um ponto ali, você não consegue chamar um técnico sem gasto nenhum de material, somente para uma regulagem. Está aí nessa faixa de 100, 120 reais. Então, vale a pena você comprar uma que não vai te dar problema no futuro, né? E vai evitar o gasto com mão de obra. Então, né? E aí, qual máquina comprar, né? A doméstica, a semi-industrial ou a industrial? Então, qualquer uma das três que você comprar, se você é iniciante, vai te atender. Basta você fazer a opção a qual que você quer. Assim como eu falei da minha história, da minha dificuldade que eu tive, se você também estiver achando que não vai conseguir, se você já estiver costurado com uma máquina industrial e achar que é muito difícil, compra a máquina doméstica. Mas, se você acha que vai conseguir, vale a pena você já investir logo numa semi ou numa industrial, né? Porque você não vai precisar gastar com ela tão fácil e nem trocar de máquina, né? Porque você já vai ter a máquina ali, né? Top da sua confecção. Né? Uma máquina que vai te atender muito bem, né? Então, fica a dica. Você, né? Pode comprar qualquer uma das três, né? Desde que você faça a escolha certa para que você não se arrependa e não gaste dinheiro desnecessário. Principalmente se você está iniciando, né? Vale a pena a gente não errar. Você falou de direct drive? Ah, é mesmo. Eu ia falar. Pois é. Então, a máquina direct drive, para quem não conhece, é uma inovação. Né? A máquina direct drive, para quem está iniciando também, né? Vale a pena. Porque, às vezes, você nem sabe. E aí, por causa de uma diferença pouca de valor, você deixa de comprar uma direct drive para comprar uma normal. Sendo que a direct drive, ela é econômica e energia, né? Ela vai economizar energia e não tem o ruído, não tem aquele barulho que as outras fazem, né? Ela só vai gastar a energia por enquanto ela estiver sendo acionada, né? Quando você pisar, costurar, ela vai estar consumindo energia. Caso contrário, ela pode estar ligada, né? Que ela não vai estar consumindo, né? Claro que se tiver uma luz ali, vai ter um gasto, mas é mínimo, né? Comparado a uma máquina que fica com o motor ligado, né? O tempo inteiro fazendo barulho. Então, é uma máquina muito boa. Vale a pena você investir na direct drive. Porque só de você não ter o ruído no ouvido o tempo inteiro, né? E também com a questão da economia de energia. Então, é uma modalidade nova, né? Uma máquina que vale a pena você investir, porque a diferença de preço para uma normal não é tanto assim. Varia de quanto, mais ou menos? A diferença de uma direct drive para uma normal depende da marca. Normalmente, parece que varia em torno de R$ 400, R$ 500 mais caro. Então, né? Se você está comprando uma máquina nova, essa mesmo que eu citei o valor da máquina, isso é uma espécie semi-industrial. Ela está em uma faixa de preço de R$ 2.300, R$ 2.400, uma simples. E a direct drive, né? Na faixa de R$ 2.800 a R$ 2.900. Então, a diferença do motor é essa aí, do direct drive. É em torno de R$ 400, R$ 500, o máximo. E também existe esse motor para você trocar da sua. Se você já comprou, porque, gente, daqui a uns dias ninguém vai falar em mais nada, como hoje em dia já está falando, já começou a falar nesse motor. Então, se você está começando agora, vale a pena você já começar inovado. Porque se você está começando agora, já compra uma máquina onde está desatualizada, então passa pouco tempo e você está com a sua máquina. E claro que ela vai costurar tão bem. Mas ninguém quer uma coisa muito desatualizada. E se ela é melhor, se ela vai ser melhor para você, então vale a pena você já investir na direct drive. E se você quiser trocar o motor, já comprou uma aí, quer trocar o motor da sua, também tem como trocar. Eu não sei como que fala, se é bem trocar o motor, se é, eles falam acoplar o motor da direct drive. Não sei direito como que, mas é isso aí. Então, se você vai comprar uma nova agora, vale a pena já investir. Porque, como eu disse, daqui a uns dias ninguém mais está querendo uma máquina comum. Acredito que muito por causa do barulho e também por causa da economia de energia. E agora, pessoal, quero falar com você que está começando e tem dinheiro para comprar uma só máquina, e está em dúvida qual delas você vai comprar. Então, assim como eu comentei no início, se você achar que vai ter dificuldade na velocidade da máquina, então, para você não errar, já compra a máquina doméstica, reta zigue-zague. Já compra a doméstica e aí você não vai ter erro. Agora, se você já costurou uma coisa ou outra, e talvez não costurou lingerie, mas já costurou, fez costura plana, então, a minha sugestão é que você já compre aí uma semi. A semi vai te atender muito bem e não precisa ser industrial, assim como eu disse, a velocidade é a mesma, ela é ótima do mesmo jeito, a diferença é a lubrificação e a diferença de preço, é uma diferença, não é tão simbólica assim, é uma diferença boa de valor, então, vale a pena você investir em uma semi industrial. se você já tem alguma habilidade com costura, ou seja, não tenho nem... se você está, é uma pessoa que está dizendo eu não tenho nenhuma habilidade com costura, mas eu quero, eu vou conseguir, vou usar uma máquina mais rápida. Então, você já pode investir. Você tem que pensar bem a qual máquina você vai comprar para você não errar logo no início e desperdiçar o dinheiro naquilo que você achava que ia dar certo e não deu. Então, procura não errar, principalmente você que está começando, tem pouco para investir, então, pensa bem antes de comprar, procura não errar na compra da máquina. Então, pensa bem se você quer costurar com uma máquina mais veloz, que a diferença de preço da semi para a doméstica não é tanto assim. Então, veja isso. Se você quer costurar com uma máquina mais rápida, acha que vai conseguir, já compra uma semi. E se você acha que vai ter dificuldade, assim como eu, e quer uma máquina que costura mais devagar no início, então, compre uma doméstica que vai te ajudar, vai te atender muito bem. Então, assim como eu disse, tinha falado que eu tive a dificuldade e acabei adquirindo a máquina doméstica e, assim, foi falha minha mesmo de achar que eu não ia conseguir, porque eu já tinha, as outras duas eram industriais. A galoneira e a overlock eram máquinas industriais e eu era iniciante, não conhecia nenhuma das três. Eu consegui costurar nas duas industriais porque que na reta zigue-zague tinha que ser uma doméstica. Às vezes, quando a gente coloca uma coisa que tem que ser para a gente, a gente segue aquela meta. Então, eu falei para mim mesmo que eu não ia conseguir e não quis tentar. Comprei, peguei nela, tentei costurar e rejeitei. Na verdade, houve uma rejeição. Rejeitei a máquina. Então, me arrependi porque depois que eu comprei a semi-industrial, não tive dificuldade nenhuma com ela. Então, com certeza, eu também não ia ter. Mesmo sendo iniciante, porque eu aprendi nas duas industriais. Então, se eu conseguir manobrar as duas máquinas industriais, por que que eu não ia conseguir manobrar a semi-reta zigue-zague? Então, fica a dica para que você faça o melhor proveito do seu dinheiro no início da confecção para que você não venha gastar dinheiro errado, comprando máquina errada, ou seja, comprando máquina que você talvez venha não usar e assim afundando a sua confecção antes mesmo de começar. Então, pensa bem o que você vai comprar, o que você quer para você. Se você tivesse a opção de comprar uma máquina... Qual é a melhor marca? Ceruba. Ceruba. Se tivesse a opção de tivesse dinheiro para comprar uma marca Ceruba, você compraria essa marca Ceruba ou você preferiria usar esse dinheiro e comprar outras marcas de uma qualidade razoável de como ser a espécie ou de como ser hoje? Bom, se eu tivesse um valor para investir numa máquina Ceruba e eu estivesse iniciando e soubesse para comprar uma máquina Ceruba, eu ia comprar duas máquinas, porque com o valor dela dá para comprar duas máquinas. Então, eu ia comprar duas com a espécie. Eu ia comprar a reta zigue-zague e ia comprar a Overlock, porque dá sim para comprar essas duas máquinas com o valor de uma. Ou umas hoje... Com certeza eu ia comprar duas e não ia comprar uma, porque se você está iniciando e não tem o valor... Se você tem o valor para comprar toda Ceruba, ótimo, então já compra todas. Maravilha! Mas se você tem o valor que dá para comprar só uma e você vai investir numa Ceruba, eu acredito que vale mais a pena você já comprar duas máquinas que você vai precisar vão te atender bem, muito bem, né? Não vai ter problema, né? Eu, pelo menos, nunca tive problema e nunca vi ninguém falar que teve problema com essa marca de máquina. Então, dá para você comprar duas máquinas novas com o dinheiro que você vai comprar uma. Então, não compre uma, compre as duas, né? Porque você costurar fechando a costura com a máquina overlock você nunca mais vai querer fechar a costura com uma máquina reta, né? Que é a reta zigue-zague. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente à máquina reta zigue-zague, que eu acredito que nem vai ter porque eu falei tanto, né? Então, mas se você tem alguma dúvida, porque às vezes a gente acha que falou tudo e não falou, né? Se você tiver ainda alguma dúvida referente à máquina reta zigue-zague, deixa aí a sua dúvida que a gente vai te responder no próximo Café com Lingerie. Nós vamos tirar a sua dúvida referente à máquina, né? Que às vezes a gente acha que esclareceu tudo, mas sempre fica alguma coisa sem falar. E também, né, nós vamos seguir com uma série, né, nos Cafés com Lingerie falando sobre as outras máquinas, né? Então, é isso. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações, deixa seu like, tchau, beijo e até o próximo vídeo.